Tchugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugugug Até, pra mim, porque eu tô emocionado, hein. Minha rapaz, eu vou te ensinar agora, com esse vídeo de uma vez por todas, como que eu faço pra calcular rendimento. Isso tem que eu me entrei com rendimento. Aí eu falei assim, pô, cabrão, mas eu tô com medo, eu tô com medo. Para de bobeira. Eu tenho certeza absoluta, minha rapaz, que você nunca mais vai errar isso daqui já. Minha rapaz, hein, cabrão, mas isso é muito difícil. Difícil é ficar sem teu like, é ficar sem o teu gostei, seu compartilhamento, sem a sua inscrição. Aí não tem como, né? Aí eu fico sede que é triste, inglês, eu começo a chorar. Então se inscreva no canal, já deixa, desce o dedo, senta o dedo no like. Já é, minha rapaz, pra você ajudar o trabalho do prof, beleza? Então sem mais delongas, após a vinheta, eu vou te ensinar tudo isso daqui. Vem ver, vem ver. Minha rapaz, linda e maravilhosa. Vamos lá, gente, o que é rendimento? E olha só, já reparou que quando você faz pipoca, sempre sobra milho que não se transformou em pipoca? O mesmo acontece com as reações químicas, beleza? Nem sempre você vai produzir aquilo que de fato você deveria ter produzido. Acontece, rapaz, por conta das condições reacionais, pela qualidade do reagente da matéria-prima que você tá utilizando e vários outros fatores. É uma coisa que vai acontecer independente da milho da sua vontade. Suave? Então rendimento pra gente, galera, nada mais é que uma porcentagem, é um percentual, que diz o quanto de fato produziu. Tá, cabra? Eu entendi isso aí. Mas como que eu faço pra resolver questões? Ah, você já conhece, né? Sabe que eu adoro fazer steak ou matriai em three lines. Que é três linhas em inglês, né? E aí eu faço na primeira linha, escrevo o número de mol, mol de uma substância A está para mol de uma substância B. Lembrando que eu sempre vou olhar isso aqui na reação. Suave? Aí eu pulo na segunda linha e vou pra terceira e escrevo os dados do problema, denunciado. É a informação que ele me deu e a incógnita. Lembrando que pode estar trocado problema nenhum. Na segunda linha, minha rapaz, eu faço as devidas conversões pra regra de três ficar bonitinha. E onde entra o rendimento? Eu, Cabral, sempre multiplico o percentual do rendimento na terceira linha e do lado dos reagentes. Se funciona, Cabral? Sim. Ué, Cabral, mas você fez assim com a pureza, né? É, eu faço igual. Beleza, galera? Tranquilo? E dá certo. Confia. Doideira. Aí você fala assim, Cabral, me dá um exemplinho aí. Então tá. Olha esse exemplinho aqui, minha rapaz. Quer dizer, considere essa reação, já tá balanceada, porque eu sou um cara irado. Aí vamos lá, eu falo assim. Calcule a massa de ferro produzida a partir de 4,8 toneladas de Fe2O3 em uma reação com 80% de rendimento. Beleza? E aí eu viro pra você e falo assim, ó. Massa molar do Fe2O3, 160 gramas por mol. E a do ferro, 56. Então vamos lá, Cabral. O que eu vou fazer? Três linhas. Olha aqui, ó. Primeira, segunda, terceira linha. Tá lá. Na primeira linha, Cabral, vou escrever o número de mol. De quem? Galera, quem tá brincando aqui, ó. Ele tá falando que ele quer a massa do ferro. E depois ele falou desse cara aqui, ó. Fe2O3. Tá vendo aí? Então são esses dois carinhas que irão brincar na estequiometria. E aí veja, minha rapaz. Rapaz, para cada um mol, olha o que eu vou escrever, ó. Para cada um mol de Fe2O3 que reage aqui do lado esquerdo, eu formo, olha aqui, rapaz, dois mols de ferro ali do lado direito. Tá vendo aí? Pula a segunda, agora vem pra terceira, escreva os dados do enunciado, hein. Vamos lá, galera. Deixa eu ver. Ele me deu aqui, ó, 4,8 toneladas de Fe2O3, ó. 4,8 toneladas. E eu quero saber o quê, Cabral? Eu quero saber, galera, calcule a massa, ó. Eu quero saber a massa de ferro. Pronto. Suave. Repara, minha galerinha. Minha regra de 3 tá quase pronta, mas ela tá feia. Não pode ficar mol aqui, mas... Ih, pô, Cabral, não pode, né? Não. O que eu tenho que fazer então, Cabral? Se aqui é mol e aqui é massa, eu preciso mudar esse mol pra massa usando massa molar. É pra isso que a questão vira e fala pra você que a massa molar do Fe2O3 vale 160. Então, eu venho aqui, ó, no lugar desse mol e escrevo aqui embaixo 160 gramas. O mesmo aqui, ó. Mol massa não pode ficar assim, né, gente? Não pode, hein. O que eu vou fazer, Cabral? Olha aqui, ele me deu a massa molar do ferro que é 56, então eu vou colocar duas vezes 56 gramas. Beleza? Cabral, só cuidado pra não esquecer que tem rendimento. Rendimento de quanto? Olha aqui, ó, 80%. Aí eu venho aqui na terceira linha e do lado dois reagentes, ó, vezes 80 sobre 100, que é 80%. Suave, galerinha. Tranquilidade, né? Cabral, e agora? O que você vai fazer, hein? Agora não tem caô, minha rapaze. Eu vou multiplicar tudo isso aqui cruzado, ó. Aí vai ficar assim, ó. 160, minha rapaze, vezes M, é igual a essa coisa feia aqui. Ih, doideira, ó. 4.8 vezes 80 sobre 100, que vai multiplicar 2 vezes 56. Então pronto, deixa eu esticar aqui. Suave, galera. Rapaze, esse 160 vai cair dividindo, né? Então você vai chegar nisso aqui, rapaze, ó. Que a massa de ferro formada vai ser 4.8 vezes 80, vezes 2, vezes 56, sobre o 100. Já tá aqui embaixo, o 160 caiu, né? Então, ó, 100 vezes 160. Daí, minha rapaze, eu consigo simplificar algumas coisas, não consigo? Por exemplo, eu posso simplificar esse 80. Ih, aqui, ó. 80 vezes 2, 160, ó. Cortei isso com isso, ó. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Doideira, né? E aí, como é que vai ficar minha continha? Minha continha vai ficar assim, ó. Então a massa de ferro produzida vai ser de 4.8 vezes 56, não é isso? Vezes 56, sobre 100. Beleza, minha rapaze? Minha galerinha linda e maravilhosa, se você resolver essa conta na calculadora, você vai chegar num valor próximo de 2,68 toneladas de ferro produzida. Você vai falar assim, ah, qual foi, Cabral? Bobão. Tu errou. Porque aqui é gramas e aqui é toneladas. Não pode ficar assim. Pode, nesse caso. Porque esse grama vai anular esse grama aqui. E aí, cara, a minha massa já vai sair em toneladas. Problema nenhum. Sua aí, viu, galerinha? Vai lá, minha rapaze, dar aquele príncipe maravilhoso. Que isso, Cabral? Mentira, que isso é isso? É só isso, joga. Então, tchugugugugá, tchugugugugá. O Cabral vai me ensinar, minha rapaze. Um beijo no seu coração, cara. Mais uma vez, se você curtiu essa aula, cara, não esquece de clicar no gostei. Seu like é importante demais, tá? Se inscreva no canal, porque isso é importante pra ajudar o trabalho do prof. E manda esse vídeo no grupo da tua turma. Já é, ó. Um beijo no seu coração, é nóis. Valeu, minha rapaze.